Meus amigos, Charles por aqui para mais um episódio do Empreender Transforma e hoje nós vamos conversar com a Lucineide, minha amiga Lucineide, da Delu Papelaria e Presentes. Lucineide, minha amiga, antes de mais nada, uma satisfação, muito obrigado por você ter aceitado participar aqui do nosso quadro e eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história antes da Delu Papelaria e Presentes. Quem era a Lucineide antes da ideia de empreender, antes da loja? Me conta um pouco aí de você. Oi, Charles, satisfação enorme recebê-lo, tá? Seja bem-vindo aqui. Voltando aqui um pouquinho a história, sou de uma família de 12 irmãos, família bem grande, grande mesmo, carente, mas assim, uma família que deixou muitas raízes. Meus pais, um casal assim simples, mas que deixaram uma grande herança para a nossa família, que foi ensinar os filhos a trabalharem. Então, de cedo, 14 anos, eu comecei a trabalhar no antigo posto telefônico. Ah, eu me lembro do posto telefônico. Era na Teleceará, não? Isso, trabalhei lá também. Na Teleceará? Sim, na Teleceará. E trabalhei no posto telefônico uns 4 anos. Logo ali já fui, passei 6 anos trabalhando no escritório de contabilidade. A partir daí, fiz um concurso, fui ser professora, sou professora do município, atualmente sou professora do Instituto Maculado Conceição, e fui dirigir as escolas municipais por 10 anos e decidi que era hora de parar um pouco e montar o meu próprio negócio. Fui diretora durante 10 anos e comecei a ter a experiência de ter que realizar compras. Como diretora, eu fazia as negociações de compras para a minha escola. E como eu era professora, diretora e tinha o lado da educação, eu vi uma oportunidade de montar uma papelaria, que já era um setor que eu conhecia alguns produtos. Então, eu me desafiei a montar algo que fosse a minha cara, que tivesse a ver com papelaria, certo? E eu já garantia, por exemplo, um público que seria os meus alunos. E aí começou a história da educação. É interessante, porque você percebeu a oportunidade dentro de uma coisa que você gosta de fazer e durante o tempo que você esteve envolvida com essa atividade, você ganhou experiência, conheceu fornecedores. Eu imagino que tenha sido isso, né? Agora, uma coisa que é muito comum a gente observar é que o início é sempre muito difícil. O início, ele tem obstáculos que muitas vezes o empreendedor não previu e aí começam a aparecer as surpresas. Foi assim para você também? Teve dificuldade no começo? Muito, muito. Eu comecei a viajar, comecei a viajar e assim, eu no início, eu procurei fazer alguns cursos também pelo SEBRAE e foi abrindo as portas, né? Mas foi uma dificuldade enorme, enorme de escolher os fornecedores corretos. Porque com o tempo você aprende que o ato da venda, o segredo do ato da venda está no ato da compra. Perfeito. Se você compra errado, você vende errado. Faz total sentido, faz total sentido. E aí, assim, você disse que fez cursos no SEBRAE, então você considera que é importante para o empreendedor estudar? A pessoa que nunca empreendeu, que vai ter um negócio, é importante estudar? Estudar empreendedorismo, estudar gestão, estudar as práticas de controle financeiro, por exemplo? É importante estudar? Sim, sem dúvida alguma, a qualificação sempre é bem-vinda. E necessário para ver uma empresa evoluir esse controle? Eu sei que você tinha um ambiente menor, que você começou num outro lugar, num outro endereço, era uma loja menor, uma loja mais modesta, que aí ela cresceu lá mesmo onde você começou, ela era modesta no início e depois já ficou uma loja mais bonita, uma loja melhor, com mais variedade, com mais opções. E mesmo assim, você tomou a decisão de ir para um espaço ainda maior, que é esse espaço que a gente está aqui hoje. Eu queria que você conversasse aqui com a gente um pouco sobre como foi a sua experiência lá, quais foram as dificuldades, os desafios que você teve lá, e o que é que trouxe você para esse espaço maior, o que é que motivou você vir para esse espaço maior? Em 2011, quando a gente iniciou o projeto, na verdade era só papelaria. Só que, com o passar do tempo, você percebe que a papelaria não se mantinha sozinha, era algo temporário. No caso, a gente foi implantando, fomos acrescentando um leque de brinquedos, só que mesmo assim, certo? A gente teve que implantar, no caso, roupas, fomos incluindo vários segmentos que nós não tínhamos. E foi muito bem aceito. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito exigente em tudo que eu faço. Isso me faz sofrer muito, mas é uma característica de... Eu sou muito detalhista em tudo, em tudo que eu faço. E, graças a Deus, esses dez anos, a loja foi crescendo, nós ampliamos o nosso leque de clientes, e surgiu-se a necessidade de ampliarmos, de termos um espaço que eu realmente sonhava. Só que, no início, não era possível. E foram dois anos, assim, de muito trabalho, muito trabalho. Todo detalhe que nós temos aqui hoje foi projetado mesmo, assim, por mim, com muito esforço. E, depois de dez anos, foi possível realizar o sonho de estar aqui, hoje, com esse espaço, que é maior, e que nós temos a satisfação, a cada dia, de receber nossos clientes, de uma forma que ele chegue até aqui e se sinta bem. Sinta bem acolhido e procurem um só espaço, algo que seja... Que o acolha bem, mas que ele também não precise ir para outros lugares, porque aqui vai ter um pouquinho do que ele precisa. Perfeito, excelente. Muita diversidade. Aqui ele pode encontrar tudo, ao invés de ele ter que estar se deslocando para vários lugares, ele encontra tudo aqui. Isso é a visão empreendedora, a visão de quem já tem intimidade com negócios, né? E, amigo, olha, eu fico muito feliz de ver todo o seu progresso, né? Conheço você de muitos anos, conheço a sua história. Pedi para você contar aqui, porque a nossa audiência não conhece a sua história, ou, pelo menos, parte da audiência não conhece a sua história. Por isso que eu pedi, mas conheço e admiro demais todo o trabalho lindo que você fez, construindo essa loja maravilhosa, me orgulho demais de ter conhecido você em um outro momento e vê-la agora aqui, numa situação de tanta prosperidade. Mas aí, para encerrar, eu queria fazer uma última pergunta, que é uma pergunta chave aqui para o nosso projeto, né? Vale a pena empreender com todas as dificuldades que você enfrentou, que você passou, você faria tudo de novo, vale a pena? Sim, sem dúvidas. É uma realização pessoal, profissional. É um plano, assim, que você vê uma sementinha que foi plantada e que hoje dá muitos frutos. Então, assim, não é fácil. Os desafios surgem a cada dia, certo? Mas, assim, com o jeitinho, correndo atrás, a gente vence, sim. No final, é você sempre acreditar que é possível. Isso é a chave do negócio. Minha amiga, muito obrigado. Preciso repetir aqui a minha admiração por você. Será sempre uma satisfação recebê-lo, tá? Parabéns também pela iniciativa belíssima aí do seu trabalho. Muito obrigado, minha amiga. Bom, gente, essa aqui, essa simpatia, essa pessoa maravilhosa de conversar é a Lucineide, minha amiga Lucineide. A história dela vocês acabaram de conhecer. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço e até a próxima.